Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho Num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque no destino Um brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sim vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho Num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque no destino Um brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sim vou encontrar No fundo dos meus sonhos 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 O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor